Olá, esse é mais um vídeo do Grupo Lajamundi. Hoje vamos falar sobre headset, então confira a novidade de hoje em menos de um minuto. Esse é o headphone da Feliton, o S8010. Ele vem com a base discadora. Essa base discadora tem LEDs indicadores, botão ON-OFF, diminui e aumenta o volume. O botão de rediscagem. Ele vem com duas entradas para a RJ9, uma atrás e uma na frente. E seu headset, ele vem com um tubo fixo em alumínio, em aço inox. Sua tiara é ajustável em aço inox também. É mono auricular. Sua esponja é uma esponja bem confortável. E seu conector RJ9. Só aqui na Lojamundi você tem garantia, nota fiscal e suporte grátis na compra de qualquer produto. Não perca essa oportunidade. Clique no botão para comprar. Ou se você estiver assistindo esse vídeo pelo YouTube, clique no primeiro link na descrição desse vídeo. Boa noite. Boa noite.